Fala galera, como é que vocês estão? Eu sou o Carlos SF, o seu ProPlay de Storm 4 do YouTube E hoje a gente tá aqui pra um vídeo muito especial A gente tá aqui pra comemorar o aniversário do nosso querido protagonista loiro Uzumaki Naruto Bom pessoal, então pra quem não sabe, dia 10 de outubro foi aniversário do Naruto E eu queria conseguir me programar pra trazer o vídeo logo no dia 10 Trazer assim que o aniversário saísse Mas também foi aniversário da minha namorada e eu fui lá ficar com ela Então não consegui trazer esse vídeo pra vocês na data Mas eu perguntei na comunidade se vocês ainda assim queriam o vídeo atrasado Ou vocês disseram que sim Então tamo aqui pra comemorar o aniversário do nosso querido protagonista loiro E como essa não é uma data normal, eu quero dar um pouco de peso a essa situação Então como é que eu vou dar peso a isso? Vamos lá Como todos aqui sabem, né? Eu sou um Sasuke tarde assumido aqui Pra mim, ó, Sasuke acima de tudo Mas pela primeira vez em 4 anos e meio jogando Naruto Storm 4 A gente vai trocar tudo aqui do meu cartão Ele é todo do Sasuke, velho Então vamos trocar pela primeira vez pro Naruto Então vamos escolher aqui um legal do Naruto Pô, ó Essa daqui é muito legal, eu adoro essa cena E até combina ali com o nome, ó O título, o herói Aí tem o Naruto ali Isso aqui também é legal Pô, essa daqui é a essência do Naruto Mas vamos procurar mais do Naruto aqui Eu passo nas páginas Ó, aqui tem umas legais também Tem Naruto e Sasuke, ó Já podia deixar, mas não Ó, desses aqui Ai, caramba, velho Com certeza eu vou usar isso aqui em algum vídeo Meu Deus do céu, essa é linda Quando a gente for jogar de nightinha de novo eu boto essa Ó, aqui tá E tem umas legais do Naruto, velho Eu acho que o Mema já usou essa daqui Mas aí é muito legal Gostei dessa Mas essa daqui também, velho Essa daqui Essa daqui é bem narutinho mesmo Eu tenho essa daqui também legal Pô, essa daí tá bem legal Tem muitas legais do Naruto, velho Ó, no Jutsu Sexy aqui Tem o Naruto ruivo, né Se ele fosse Herdar-se o cabelo ruivo do Konzumaki Pô, tem muitas legais Eu não sei aqui qual eu uso Se eu pudesse fazer uma enquete eu faria aí Mas gente, tá aqui Já é na hora de escolher Então vamos embora Vamos escolher alguma, né Voltar ali pra cima Tinha uma que eu tinha gostado Pô, essa daqui, ó Pô, ó O que é mais naruto que isso aqui? É o sorriso característico do protagonista Então vamos com essa daqui mesmo Vamos com esse naruto aqui A gente vai trocar também A cor da nossa cartinha Pô, uma douradona aqui Que é o naruto, né Pô, amarelinha E a voz Vamos pegar alguma voz do naruto Então vamos com essa daqui Pô, essa daqui tá legal Vamos editar o título aqui também O que é que eu boto? O lance aqui pra achar Depois o vingador do Clown Tia Com 50 mil títulos aqui Vai ser chato Mas bora procurar aqui Ahn Eu vou botar Da Vila Oculta da Folha, né Aqui E o título 2 Herói Herói da Vila Oculta da Folha Perfeito Perfeito É o naruto aí Então vamos deixar de enrolação Vamos criar uma sessão aqui E vamos jogar só de naruto Todos os narutos Beleza, não vai ser todos os narutos Porque tem naruto pra caramba no jogo Mas bora fazer aqui a cronologia, né Então vamos lá Vamos primeiro aqui escolher O primeiro naruto Do Shippuden Junto com o Naruto Clássico Por que não bota o clássico primeiro? Porque o primeiro do Shippuden A gente muda aqui o Jutsu dele Pro Rasenho das Nove Caldas Pra ser igualzinho A como era realmente Quando começou o Shippuden E no mapa aqui A gente bota logo Nosso campo de treinamento Vamos ver como a dupla de narutinhos Vai sair aí contra Akatsu Que vem o Orochimaru pra cima Ele vai tacar uma Sassurada ali Me atingiu com o Sassuri E vem uma Ai, meu Deus Pegou umas bombinhas do tome todinha Sassuri de longe já mandou E vai mandar de novo Ahn Beleza, não Agora a gente vai pra cima Com tudo Mas o Sassuri bate de novo Pare, Sassuri Pare imediatamente Agora Agora a gente vai conseguir acertar ele Ele tacou papel bombando a gente É O Sassuri tá dando pau no Naruto, velho Tá bom Tá bom Tá bom Agora acabou, Sassuri Acabou pra você Olha o Naruto Vai, Naruto Que indo Ah, Narutinho 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 Não conseguiu atingir, velho Beleza Agora a gente vai pra cima Mas de novo O Naruto Kid E agora Com o Shippuden Vem o Orochimaru Bora, Naruto Kid Faz alguma coisa, velho Agora ele trocou pro Orochimaru Aí se complicou Porque agora o Naruto Kid Gosta de bater em Orochimaru Mas vai cair na bombinha O Naruto Kid Quase que acertou a bombinha Mas uma bomba parou a outra Só que agora a gente pegou ele E agora o Orochimaru E agora Vai fugir como? Ah, talvez assim Não Pegamos o Sassuri Pegamos O Sassuri Vai quebrar a defesa do Sassuri Vem Naruto Kid Joga ele pra longe Joga ele pra longe Porque o Naruto Tipo, ele vai rebater A gente já vai aqui E tacou a bombinha E viramos a luta E olha aí o Sassuri Vem o Orochimaru de novo Vamos, amigo Vamos, amigo Vai fazer o que aí agora? Você tá sendo pressionado Pelos 50 mil clones do Naruto Bora, Naruto Kid Quebra essa defesa Naruto Kid Conseguiu pegar de novo no combo E o chakra da gente já vai voltar Com a troca ele volta Vamos trocar aqui Só pro chakra voltar Pronto Quebrando a defesa dele de novo Vamos tentar pegar ele no combo Que aí a gente ataca o ultimate Se a gente conseguir pegar no combo A gente tá com o ultimate Pronto Agora vai conseguir Pegou 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 Ah, droga Tem que ser o Rasenho das nove caudas Bora tentar agora Ele vai tentar entrar na awakening Vamos deixar Essa awakening do Sassuri é chata A gente deixou Vai sair tacando fogo em tudo agora E eu dei um dash Pra cima do fogo Porque eu sou muito inteligente E agora 20, 50 mil marionete Olha isso Pare de ser chato Quebrei minha defesa Beleza Ele tá tacando mais fogo Ah, a awakening dele já vai acabar A marionete tudo errando aí Ficando sem mira Ui, ui, ui Pronto Acabou a awakening dele Rasenha Uh, eu achei que ia tomar o Rasenha na cara Toma o Naruto Kid Pra cima desse Sassuri Naruto Kid Agora o Sassuri tá sem a marionetezinha dele Ah não Já subiu de novo Tentou tacar um counter ali Meu Deus Sabia que ia atacar esse counter Porque eu não parei Agora a gente pega ele Agora a gente pegou Agora a gente pegou Vem Naruto rebate E termina no aéreo Ele vai substituir ainda no final É, mas não vai dar pra fazer muita coisa não Vamos ver se ele dá uns counters aí Pra ele errar Vá meu amigo Erre o counter Erre o counter Erre o counter Estou pedindo É, vai errar não Ó, beleza Ele fez uma coisa interessante ali, velho Ele liberou a nossa awakening Vamos ver se a gente consegue entrar em duas awakenings aqui Agora eu não lembro qual awakening desse Naruto do Shippuden, velho Se ele vai tacar Eu acho que ele não taca as quatro caudas não Eu acho que Ou taca É o Rasenha Shuriken Então deve tacar as quatro caudas É isso mesmo Então vamos tentar puxar aqui uma awakening em conjunto Pra ele ter duas cubes aqui Ó, a gente dá uma apanhadinha ali Tem que apanhar também pra Barre Storm mexer rápido Mas também não pode apanhar muito Porque senão a gente se ferra, ó Trocar resolve também muita coisa Vamos ficar trocando aqui Vem o Toby Ainda tá sem subjeção Agora tem que cuidar Ah, meu Deus Eu não vi isso chegando, velho É, a gente tem que se ligar Porque esse mapa aí A marionete consegue se esconder Perfeitamente, velho Meu Deus do céu Meu Deus Ah, eu não consigo ver nada Meu Deus Vem com a night marionete Pare Agora a gente vai morrer A gente vai morrer agora A gente vai morrer Meu Deus do céu Tem que voltar a substituição Substituição Volte Ah, não A gente vai morrer A gente vai morrer A gente vai morrer Caramba, Naruto Salva Salva, Naruto Kid Pronto Conseguimos Conseguimos Entramos nas duas awakening Vem Raposa pra todo lado Venha, venha Sasori Venha Vamos ver se você aguenta Um biju Olha o Urochimaru ali Troca o Urochimaru, velho Pra gente reproduzir Essa luta épica Mas não aguenta não, né Sasori É raposa É cauda demais pra você Sasori É cauda demais Mas já vai acabar Mas valeu a pena, velho Valeu a pena A gente conseguiu fazer Um negócio aqui Que eu não faço Há muito tempo Que é entrar nas quatro caudas E é impossível A gente não perder Esse round aqui agora A gente tá sem nada Se ele tacar um Jutsu A gente perde Vamos ver se ele tá com Jutsu Que a gente troca aqui E ele perde igual Vai, vamos pra cima agora Ele tacou outro Jutsu Vem o Urochimaru Ih, caramba Não viu que foi esse que pegou Olha quanto HP Ele tirou, velho Ele virou a luta É, tomou um Rasen Agora na cara Pra aprender a ficar esperto Mas ele tirou muito HP, velho Vamos ver se ele tomou Rasenguinha do Naruto Kid Não tomou Rasenguinha Mas a gente gostou Ele é Kawarimar E ele Kawarimou de novo Pro Rasen Do Naruto Kid, velho A gente pegou distância Derrubou a marionete Mas vem Sasori Ah, o Urochimaru Já vem ali Tem uma cobra Arrastejando Olha o Toby ali Conseguiu punir o Toby Agora de novo Vem o Urochimaru Ele tacou o Sasori Mais uma vez Ele tá sem substituição Se a gente pegar ele Agora a gente pune Agora a gente pegou Será que a gente acerta Agora sim Rasenha Nas nove caudas Esse ultimante é lindo Eu gosto, eu gosto Tá com saudade dele E vem pra cima Tá com um Grab na gente Beleza E vai entrar Na awakening do Sasori De novo A gente já viu Que essa awakening do Sasori É só ficar andando Aqui, ó Que a gente consegue Counterar isso aí Mas fogo Olha, olha lá Olha lá Vem a Sasori Vamos acerte, velho Cadê a Sasori Tá sem mira Acabou o Urochimaru Vem também Acho que o Sasori Tá sem mira Não tá conseguindo Acertar na gente Dando fogo Aí nas coisas Acabou a awakening E o ultimate Errou total ali Vai ficar no Grab Agora Entrou em desespero Ih, rapaz Eu sei que Ia conseguir trocar O target ali Com o Naruto Kid Ele conseguiu Quebrar A defesa com o Sasori Mas só tem Uma substituição Agora a gente vai Bater nessa substituição dele Aí ele vai tentar Fugir aí Mas não vai conseguir Não vai dar em nada Porque a gente já ganhou Então já vamos Pra segunda luta Ó A gente vai pegar aqui O Naruto Senin E o Naruto Kid De novo Porque esse jogo É burro E só deixa a gente Escolher o Naruto Kid Como suporte de outro Naruto Mas a gente botou agora O Naruto Kid De pijama Por quê? Porque assim Pô, ele tá de pijama Vamos lá Nossa adversária Ele puxou um time ali Só de Uchiha Vamos ver aqui O que a gente Precisa fazer Já tá com Um Grabzão Rasenha Na cara do Itachi Espero que ele troque Pro Sasuke Pra gente ver se não consegue Acabar com o Ultimate Contra o Sasuke Deu umas travadinhas Vem aí Itachi Deu umas travada Maluca Insana Ele torrou todos os carinhos Da gente Praticamente Veja Meu Deus do céu Trocar pro Naruto Kid Vem o Naruto Kid Tacou tudo que é Uchiha ali Amaterasu Vamos fugir do Amaterasu Meu Deus Meu Deus Vai Arthur Mema Sinto orgulho de mim Arthur Ah Não consegui fazer o Kenzo Desse Naruto Meu Deus Vamos pra cima Vamos pra cima O Itachi O Itachi O braço de dinossauro Mas pega toda vez Aff Vem Hazenengun Errou Esse Hazenengun Minha gente No Storm 2 Isso daqui era coisa de louco E até no começo do Storm 4 Velho Era muito Muito roubado Ele foi nerfado Quando o jogo Teve uma grande atualização Eles foram E arrumaram algumas coisas E o Hazenengun Tava entre elas Ai que merda Eu pulei Bati Meu Deus Errei o Jutsu Vamos tacar o Kombon Pra baixo aqui Com esse Naruto É O Itachi não deixa O Itachi não deixa Isso O Itachi joga com o Naimin Agora bata Vamos lá Arthur Mema Sinto orgulho de mim Arthur Mema De novo Eu to dropando Esse negócio Meu Deus Eu não consigo acertar Vem Vem Itachi Queime seus clarimes Ah Que droga E ele não troca Acho que ele nem sabe Trocar Não Meu Deus Como assim Beleza Pelo menos é um especial Bonito Meu lado Sasuke Permitiu Que eu tomasse Esse especial De propósito Só pra ver o Sasuke Em ação Claro Óbvio Não acredito Vocês pensaram Que era outra coisa Que eu tinha tomado Isso aqui Não De jeito nenhum Vem Arrasa em Shuriken Agora Ih Pegou Boa Vamos deixar o Naruto Pijama Aparecer um pouquinho Também Olha aí Descalço Gorrozinho Ai Venha Acho que vai Consegui O Amateraço Deu a volta Ali no cenário Vamos torrar Ai Torreu os clarimes dele Agora vamos tentar Acertar o combo lá Em homenagem ao nosso Querido Arthur Ah não Shisui Velho Shisui tem que salvar O Itachi De tudo Velho Tá achando que vai Fazer nada Sozinho Meu Deus O Kalim Dele voltou Bora 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 Agora Agora Bora Memar Pegamos Ele Pegamos Ele Arthur Mesmo Está orgulhoso De mim Com certeza Ele vai Querer tacar um Sussano Velho Meu Deus Velho Naruto Kid Verso Sussano Super Canônico Acertar um Rasengan Meu Deus Tá com Essa Kamagatama Em mim Que Tava defendendo Ele tira esse Speed Maze Todo Como assim Agora Itachi Agora você não vai Conseguir resistir A fúria Do Naruto Kid Velho Ele vai Tacando ali Os amaterasso Dele Mas a gente Meu Deus É um amaterasso Chato Tomo Rasengan Pra ficar Esperto Meu amigo Troque Pro Sasuke Pelo amor De Deus Vamos ver Se ele troca Pro Sasuke Troque Para o Sasuke Troque Pro Sasuke Ele não vai Trocar Pro Sasuke Beleza Então Vamos entrar Na Wink Daí Se escalda Já que Ele não vai Entrar no Sasuke Pelo menos Entra nessa Wink Que eu não vejo Há muito tempo Bata Vá 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 Pra cima Vá Bata Me Spank Pô Errou o Grab Agora vai Agora vai Agora foi Vamos Vamos Esscalda Ele Ele dá Aquele negócio Esse aqui Era muito chato Meu Deus Pra quem Jogou Naruto Do PS2 Apelar Com isso Aqui Minha Nossa Senhora Vamos 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 Ixi Sui Acabou Pra tu Meu Naruto Kidzinho Bateu Ali Vamos Tentar Acabar Com Esscalda Acabou Com Esscalda No último Segundo Conseguimos Mais uma Vitória Naruto Senin E Naruto Kid De pijama Naruto Super bolado Uma das minhas Fases preferidas Do Naruto E agora Vamos pro próximo Naruto Aqui É quem É o Naruto Kurama Nível 1 Lá do Revolution E aí Tem que jogar Com quem Tem que jogar Com o Naruto Kid De novo Agora sem Pijama Pijama Uma vez sem O famoso Naruto Do Revolution Apesar dele ter Essa super Mini Bomba Biju Que muita Gente gosta Eu vou O Rasenga Dele Que eu acho Muito legal Quando ele Dá o Rasenga Normal Com essa Versão Daí Então Olha esse Combate É o Naruto Do Revolution Contra o Sasuke Do Revolution Esse tilt Aí Roubadaço Ele tem Um alcance Bom Meu Deus Eu tava pulando Eu não quis Substituir Porque eu jurava Que ia dar Pra pular E defender Mas Quando é que Sua amarela Dá esse Deleidinho Aí Triste 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 Reduz Essas Cinzas Eu adoro Esse especial Ele vai tacar Um tilt É Esse cara Deve Spamar Isso Vou tentar Atacar Um Ai Meu Deus Ele vai Ficar Spamando Ultimate Meu Deus Eu vou Eu vou Tentar Dar Um Rasengan Logo Nele Não Rasengan Aéreo O jogo Entenda Ele não Subtuiu Quem joga Com esse Naruto Com o Rasengan É o Memo Eu não sei Por que eu ainda Tô falando Aqui O Memo Ele joga Com tudo Que é Naruto Então Qualquer Naruto Que eu Pegar Aqui Quem joga É o Memo Meu Deus O Kakashi Errou o papel Bomba Aí o Sasuke Vem com o Shidori Bora Naruto O Naruto Tinha o Kid Não acerta um Mas já vamos Entrar na Awakening Da Kurama Que esse Awakening É roubado E agora Amigo Venha pra cima Com tudo Que você tem Agora Se ferrou Agora Meu Deus Olha o dano Que esse negócio Dá Não adianta Substituir Vai substituir Errado Meu Deus Vai pegar Não Pegou Não Olha aí Meu Deus Que Awakening Roubado O cara ainda Torrou o último Kawarime Essa daqui Deve ser a única Awakening gigante Do jogo Que presta Acabou 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 E é linda Essa Kurama Aqui também Venha Sasuke Vai spamar De novo Sasuke Agora Você tá com o Shidori Aí É O Rasengan Não deu certo Mas agora Vai dar um Rasengan Isso Olha aí Isso Que eu acho lindo Tá complicado Aí né Amigo Bora Naruto Kid Salva uma Não vou nem Substituir Porque eu sabia Que tu ia salvar Naruto Kid Pressãozinha Na Karen Bora Karen Apanha Vou jogar pro Naruto Kid Naruto Kid Vamos Naruto Kid Vamos Golpe de retorno Olha Olha O HP Que foi embora Meu Deus do céu Agora ele tá Tomando Meu Deus do céu O que Eu não bati No primeiro round Meu Deus Eu bati nesse Tentei quebrar a defesa Pra acabar bonito Mas não consegui Ele vai spamar Agora Vamos entrar na Kurama De novo Se ele faz Deixar A gente entra de novo Vamos tentar Entrar na Kurama Dupla De novo Entramos Nos dois É isso aí Ai Tu amo O Shidoiro do Kakashi Ah não Venha pra cima Venha pra cima Olha ali Ninjutsu É amigo Morreu É linda Essa Kurama Então pessoal Esse é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Já sabe né Se gostaram Deixem o like Se não forem inscritos No canal Se inscrevam Servidor do meu Discord Aí na descrição E se quiser saber Como ajudar a comunidade De Naruto Storm 4 A crescer Totalmente de graça Como ajudar Como se inscrever Nos campeonatos Olha o vídeo Que tá aí também Na descrição Tá marcado como Como se inscrever Nos campeonatos E ajudar a comunidade Como vocês viram Ainda faltaram Os três Narutos Aí né Pra gente jogar Então se vocês quiserem A parte 2 Desse vídeo especial Do Naruto Só jogando com os Narutos Deixem o like aí E botem nos comentários Quer a parte 2 do Naruto Manda a parte 2 Parte 2 só com o Naruto Que aí eu vou atender O pedido de vocês Então é isso Valeu Fui 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 Fui